Agora nós vamos para a parte mais interessante, que é ouvir as perguntas daqueles que nos ouvem. Eu pediria a quem for fazer pergunta para se identificar inicialmente e tentar fazer uma pergunta que quando escrita caiba no cumprimento de um punho cerrado. É a regra que a gente tem aqui na fundação. Eu também gostaria de dizer que esse evento está sendo gravado, será posteriormente disponibilizado no nosso sítio, assim como aconteceu com o evento do ano passado, que está lá disponível para quem quiser ver a primeira parte desse debate. Por favor. Ok. É uma pergunta que tem que caber nos caracteres do Tuída, correto? Vou tentar. Meu nome é Camilo Siqueira. Estou com duas pulseiras aqui porque de manhã eu estava num evento muito importante, tanto quanto este, que é o Reage Rio. E lá também eu fiz perguntas porque me interessa, claro, mudar essa situação no Brasil, no mundo como um todo. Com relação às mídias sociais, elas são inevitáveis realmente. O político que resolveu desligar totalmente é um caso. Porque os estudantes, os jovens vão continuar e esse é um desafio de realmente para as escolas preparar os jovens contra o discurso do ódio, contra as fake news, enfim, contra esse lixo que aparece. E aí vem a questão das instituições democráticas. Todos nós somos a favor da democracia. Mas assim como surgiram as mídias sociais, a internet, as nossas instituições democráticas foram ficando cada vez mais para trás. Então nós precisamos de um choque de modernização das instituições democráticas como um todo para que a gente possa lidar com as novas tecnologias e com esse novo mundo. Essa é a minha colocação e para que vocês possam responder. Nós vamos tomar grupos de algumas perguntas para iniciar a resposta. Por favor. Como na Alemanha os políticos estão reagindo a essa era de digitalização? O fato de na Alemanha haver um conhecimento dos cidadãos, muito maior que em outras áreas, como afeta aos políticos se ligarem a assuntos que mudam, como disse, em questão de minutos. Então, a população muda seus interesses mais rapidamente do que antes. Como isso se reflete no trabalho dos políticos? Que tipo de conexão existe? Obrigado. Mais uma? Peço que se identifique, por gentileza. Boa tarde. Meu nome é André. Eu queria fazer uma pergunta para o cônsul. Obrigado pela palestra. O senhor falou no início da palestra uma palavra moral, que parece tão importante para os alemães, no âmbito do esclarecimento, de uma build, de um cultivar-se a si mesmo. Nessa perspectiva, no que tange aos centros de poder, as grandes mídias, as instituições, os políticos, quando uma notícia falsa é difundida, qual seria o papel moralmente de uma instituição ou de um político que propaga uma fake news? Eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu estive no Chile no começo de setembro e houve uma polêmica que a porta-voz do governo Pinheira associou o Partido Socialista ao narcotráfico. E essa notícia causou uma comoção, uma polêmica nos jornais. E me pareceu assim que essa pessoa, essa porta-voz, quando ela lança uma notícia falsa, evidentemente, ela criou um descrédito geral na política. Não só do governo dela, mas dos opositores. Então, qual é o aspecto moral que os políticos e que as instituições difusoras do centro do poder têm em relação à propagação da informação nas redes sociais? Sim, muito obrigado. Eu posso começar. Quer dizer, o choque da modernização que é necessário para a política, sim. Isso tem a ver também com a segunda pergunta, como os políticos lá na Alemanha reagem e, de certa maneira, em todo o mundo, também aqui no Brasil. Acho que nos vemos lá na Alemanha e acho que, globalmente, o que é um fenômeno, todos os políticos, quase todos hoje em dia, têm as suas contas nas redes sociais e comunicam através do Facebook, Instagram, é muito popular entre os políticos lá na Alemanha. Mas, bem, comunicar, utilizar estas mídias é só um aspecto. Quer dizer, às vezes esta modernização fica um pouco superficial, na minha opinião, porque como verdadeiramente comunicar assuntos complexos através de mídias e através de redes sociais? E como eu disse lá na minha palestra, o jornalismo clássico tem a divisão entre notícias e avaliação e opinião. Como dividir na sua comunicação, nas mídias, assuntos pessoais, assuntos políticos altamente complexos e avaliações, informação. Eu vejo que, às vezes, políticos lá na Alemanha e também em todo o mundo misturam, misturam tudo. Quer dizer, se você verifica o site no Facebook ou em outras redes sociais de um político, você está vendo, normalmente, uma mistura muito grande de mensagens de caráter político, quer dizer, banal, trivial, pessoal. Quer dizer, isso é porque acho que os políticos pensam que têm que responder na língua que os usuários preferem. Mas eles estão reforçando uma tendência que eu acho um pouco perigosa. Porque, mesmo se as mesagens, cada uma em si está correta, misturar coisas altamente sérias e complexas com... E como vocês gostam da minha gravata hoje e não sei o quê, quer dizer, estes aspectos bem pessoais e um pouco triviais, é difícil. E acho que estamos ainda à procura de uma etiqueta, de uma maneira como comunicar politicamente nas redes sociais. Ainda não encontramos a solução, mas o que está acontecendo não é satisfatório. E acho que sobre isso tem que ter uma discussão, e lá na Alemanha tem. Tem uma discussão onde os políticos estão criticados pela maneira como eles comunicam nas redes sociais. E outro aspecto também, o aspecto da questão da modernização, como eles não comunicam. O que tem que responder aos influências, aos outros, houve um debate lá na Alemanha muito interessante, onde uma influência bastante importante lá na Alemanha criticou de uma maneira muito grossa. Mas, bem, o governo e o partido do Angela Merkel, a resposta foi muito fraca. Quer dizer, no início o partido não respondeu. E depois houve uma onda de críticas, respondeu, mas de uma maneira um pouco paternalista. Ele é um jovem, fala assim, mas política é coisa séria. Também, não. Isso não dá. Quer dizer, a comunicação deve ter o outro, tratar ele com respeito. E essa reação causou mais um shitstorm. E, finalmente, houve a tentativa de pacificar as armas e houve um encontro, não sei o quê. Mas o problema está lá como comunicado. Não comunicação, não é uma solução. E vai em fracassaria ainda mais os partidos políticos e os partidos estabelidos. O moral. Quando eu falei do moral, falei de um fenômeno que, no mundo digital, nós somos transparentes. As nossas opiniões, as preferências de compras, as preferências de parceiros, e também os nossos valores pessoais, morais, políticos. Acho que isso é um fato, uma tendência que eu não sei como evitar isso. Mas, por outro lado, tem que ter atenção. Como tratar de uma certa maneira dessas preferências das pessoas. Se o Facebook, isso foi o meu argumento, conhece os meus valores políticos, as minhas preferências pessoais, o meu gosto, não sei o quê, ele vai, por razões comerciais, apresentar não só produtos, mas também informações do que eu gosto. E isso quer dizer, vai ter como concorrência, que nós temos um mundo de comunicação absolutamente fragmentado. Acho que isso é o desafio, quer dizer, este mundo de opiniões, de informação fragmentado, e também questão moral, como nós poderíamos, mais uma vez, praticar, quer dizer, um discurso entre nós, um discurso político também, e especialmente com pessoas que não compartilham a nossa opinião. Com respeito, com uma certa empatia, mas pode ser, quer dizer, algo polêmico também. A políngua faz parte da política, faz parte também da discussão. Mas respeito, eu acho que respeito é uma palavra central neste sentido. O que nos falta no discurso político de hoje é, muitas vezes, o respeito para a opinião do outro, para o interesse, a posição do outro. Mas acho que isso é, quer dizer, são mais desafios, mais questões do que respostas. Acrescentando apenas um comentário sobre o que diz respeito à fragmentação nesse contexto político, é interessante perceber, não sei, historicamente na Alemanha, me parece que algo um tanto semelhante, a política, no seu sentido mais convencional, ficou de tal maneira mal vista pelo público, pela opinião pública, os partidos têm evitado o nome partido. Os partidos no Brasil têm, de alguma forma, tentado encontrar mecanismos de tirar o partido do próprio nome. Parece que é uma fuga, uma negação da própria identidade com o partido político, que representam também esse distanciamento, que não é uma exclusividade no caso brasileiro. Nesse estudo da Fundação Shell, publicado na semana retrasada, 71% dos jovens alemães afirmam que eles acreditam cada vez mais na democracia, se interessam cada vez mais por política, mas entendem que os políticos não abordam aquilo que lhes é importante, que tratam de assuntos que não são aqueles que os mobilizam. Nesse sentido, a pergunta sobre as instituições democráticas, elas precisam, de certa forma, acho que, em primeiro lugar, se reconhecer como atores legítimos nesse processo, e não a negação do partido político e da política como um ator legítimo nesse processo fundamental, e sim reconhecer o próprio papel. Isso tem sido um desafio. E, diante da questão das informações falsas, de fato, acho que a regulamentação se faz necessária. Tem um artigo publicado pela Fundação Conrad Adenauer, de uma ex-aluna nossa da escola, Mariana Jardim, que aborda um estudo da American Press Institute, que mostra que o nível de esforço para você corrigir uma informação falsa publicada é três vezes maior. Eu não sei qual foi a métrica que esse instituto estabeleceu, mas que, uma vez que você divulga uma informação falsa, você precisa de três vezes mais energia para tentar corrigir. E, enfim, nesse sentido, o nível de responsabilização talvez precise também acompanhar o nível de dano que as coisas estão criando. Nós temos aqui uma pergunta de uma aluna da escola Corcovado. Eu gostaria de aproveitar esse intervalo para agradecer a presença de alguns amigos da EPGE de longa data, o Peter, o Zé Otávio, presidente da Confederação, o Sindicato Nacional de Cimento, o professor Lavalle, da Escola Nacional de Ciência e Estatística, a professora Márcia Leão, do Banco Central e aqui da EPGE. Por gentileza, peço que falhe o nome. Me chamam Ana Vistória, sou da escola. A minha pergunta é, a palestra em si falou muito sobre as desvantagens e os problemas que a digitalização traz para a democracia, mas acredito que ainda não hajam muitos benefícios em relação a ela. Então, gostaria de saber se vocês acreditam que os benefícios são significativos, como o maior acesso às informações, mesmo algumas delas sendo falsas, e também se vocês acreditam que há uma maneira efetiva de erradicar os malefícios e as desvantagens que essa digitalização oferece. mais alguma pergunta da fila dos alunos? Não? Peter aqui tem uma pergunta. Agradeço muito as colocações, tanto do Cláudio como do Paulo, e eu acho que as preocupações são totalmente razoáveis. A minha pergunta é a seguinte, não será que os jovens são mais sofisticados do que muitos pensam quanto a discriminar o que é falso, do que é verdade, e como lidar com as mídias sociais? E não existe uma resposta no mercado político a essa realidade. Eu me identifico como membro de Yang Gang dos Estados Unidos, que é um candidato à presidência dos Estados Unidos que quer, diz que math, é um Asian man who likes math, math being make America think harder. E seus seguidores, nos jovens, são muito maiores do que na população em geral. e imobilizou 10 milhões de dólares no segundo, terceiro trimestre para a sua campanha, e sua campanha centrista. E é basado em uma coisa mencionada lá em cima, as preocupações dos jovens e alguns mais velhos com problemas que o sistema político não está respondendo, e com as mentiras de políticos, começando com a presidência dos Estados Unidos, nesse caso, que faz falsidades todo dia. Milhares deles. Então, esse candidato, agora é ranked sexto e quarto, dependendo dos polos, do mercado, tem um mercado de ações, predicted, tem real, clear politics, betting odds, etc. e temos candidatos mais conhecidos que estão caindo em, com sua mensagem começa a ser percebido. E a mídia social é a principal campanha. O Yang-Yang é muito ativo na mídia e não são pagos, são voluntários. Então, a minha pergunta é, não será que o mercado político responde a essa realidade e que os jovens não sejam nossos líderes. O Yang tem 44 anos e os seguidores mais intensos são na faixa de 18 a 35 anos. Vamos mais uma aqui. O professor Peter Knight, grande amigo da IPGA, há muito tempo que está aqui conosco. Boa tarde. Parabenizar aí a Fundação Getúlio Vargas pelo evento. e, mais rapidamente, a minha pergunta é uma dupla pergunta. Primeiro, para o professor Paulo, se a deepfake, que é exatamente essa imagem cuja montagem é muito difícil de você caracterizar como falsa, estaria colocando a verdade em xeque. Seria um desencadeamento natural que as pessoas passassem a não acreditar mais nas mídias sociais, ou seja, o pressuposto seria não acreditar. A pergunta para o professor Klaus é, haveria na Alemanha uma legislação preventiva em relação às notícias falsas? ou é a escola da liberdade de expressão impede essa legislação? Não, as mídias sociais trazem muitos benefícios, por isso são utilizados. Mas, eu tenho, quer dizer, do modo geral, uma atitude mais crítica, porque, primeiro, estas grandes empresas fazem o que fazem por razões comerciais e as redes sociais são também empreendimentos comerciais que são gratuitos por quê? Porque eles trazem publicidade, fazem todas, todo tipo de outras vantagens para as empresas. Acho que temos que sempre lembrar desse fato. Acho que se eu posso comparar na minha idade os anos do início da internet e do entusiasmo com a internet como uma ferramenta democrática e também o entusiasmo com, eu mencionei isso com o SMS como ferramenta democrática, eu vi isso na Ucrânia mesmo, como funciona democraticamente essas ferramentas. Mas, acho que vocês vão todos concordar que comigo, eu digo que agora o internet e uma acho que este entusiasmo já já passou. Agora a gente fala sobre os perigos, fala sobre a maneira como dirigir, navegar no internet como se fosse uma coisa venenosa e de uma certa maneira é uma coisa tóxica. Isso faz uns 20 anos, uns 10 anos atrás foi completamente diferente. Nós pensamos o internet, as redes sociais são ferramentas democráticas e a atitude foi muito positiva. Eu me lembro ainda no meu próprio ministério como o ministro e todos os chefes diziam vocês têm que utilizar as mídias sociais, vocês têm que utilizar Twitter. Hoje em dia nós utilizamos quase todos, mas a atitude é diferente, a atitude é atenção, atenção, tem muitos perigos e quer dizer, nós temos uma certa desilusão, pelo menos as gerações mais velhas com o internet e também com as redes sociais. Como erradicar os perigos? Acho que as mídias sociais não param, eles estão se desenvolvendo de uma maneira rápida. E também tem outros ferramentos, outros desenvolvimentos digitais, a nova valuta, a nova moeda digital, Libra. Pode ser que daqui a cinco anos nós vamos ter a nova, nós vamos todos ser acostumados a não sei, pagar com esta moeda Libra do modo digital, com todos os perigos que isso vai trazer, não sei, mas isso não para, está desenvolvendo e eu tenho um pouco o sentimento que com os mecanismos de controle, os mecanismos de regularizar tudo isso, nós estamos sempre dois passos atrás da realidade. A realidade está mudando tão rapidamente. Isso quer dizer que é um problema fundamental, acho que, na questão de lidar com estes desafios. Mas tem que lidar, tem que, eu estou convencido, tem que regularizar. as grandes empresas e tem que também regularizar o nosso discurso, a nossa comunicação, pelo menos no âmbito público, fake news e discurso de ódio e tudo isso. E isso já traz uma resposta para a questão será que a Alemanha tem uma legislação contra fake news? Uma legislação específica? Ainda não. Pode ser que vai ser desenvolvida, mas eu tenho as minhas dúvidas que vai ser desenvolvida só no âmbito nacional, que vai ser esta temática abordada ao nível da União Europeia e acho que também é muito importante pensar globalmente neste sentido. Mas, por outro lado, é muito difícil. Nós não temos uma legislação global e hoje em dia nós temos muitas tendências nacionalistas em todo o mundo, antiglobalistas, mas como lidar com o internet sem uma legislação que vai quer dizer vai ser uma certa validade além das fronteiras nacionais. Eu não vejo isso. Mas, bem, isso é desafio, mas tentamos aplicar regras do jornalismo. Lá tem uma legislação comprovada com velha, mas que está funcionando na Irmã e outros países, mas os paralelos são limitados, quer dizer, também a geração dos influências diz que nós não somos jornalistas, somos influências. É uma outra profissão, quer dizer, lá tem também um novo desafio para todos por nós. Os jovens, não, eu não gostaria de criticar os jovens, os jovens de várias gerações têm que viver com a realidade de hoje e que é uma realidade de social media e redes sociais. Eu posso, pode ser, como idoso, já dizer o quê? Eu não tenho conta na Facebook, eu não preciso disso, mas um jovem de 20 anos não pode, eu compreendo isso, eu compreendo isso. Mas, por outro lado, para a pergunta, para a resposta seja, quer dizer, honesta, acho que a discussão direta, a discussão direta, pessoal, é importante, quer dizer, uma coisa humana que nós não podemos sacrificar. E acho que tem tendências que são um pouco perigosas. E isso temos que lembrar, o respeito para o outro, e também uma coisa que se chama paciência. Na política tem que ter uma certa paciência. E tem que ter impaciência também, mas bem, um exemplo, temos os desafios da mudança climática. eu falei do Greta Thunberg e do Fridays for Future. Isso é um movimento positivo que traz mudanças e traz, quer dizer, um sentimento de urgência para todos os políticos. Isso é bom. Mas, por outro lado, uma vez que os assuntos chegam no âmbito político, os problemas estão começando. Não é tão fácil. Não é tão fácil dizer, ok, os políticos são todos mentirosos, eles não querem, são todos corruptos, eles não querem. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Quer dizer, o negócio político é um negócio um pouco complexo e tem que ter, uma vez que os assuntos são, ficam lá em frente de todo mundo, lá tem também que ter uma certa paciência, uma certa, quer dizer, e a paciência significa também que eu não vou ficar desilusionado depois de dois meses, se não acontece. Quer dizer, eu sou, por exemplo, um adepto de Fires for Future e vejo que nada muda, eu vou ficar decepcionado, desilusionado, dizer, a política não me interessa mais, são todos corruptos e não sei o que. Tem que ter empanhado. Mas eu disse que os partidos sofrem hoje em dia, até os ONGs sofrem. O que tem são movimentos que não tem sempre um fôlego muito longo, não tem esta paciência. Isto é um risco que eu vejo. E isto é um risco também, particularmente, eu diria, para os jovens. Tem que ter uma certa paciência para mudar as coisas. pegando o gancho dos jovens e tentando iniciar o comentário também sobre o deepfake, mas a partir do seu comentário, acho que um dos maiores desafios e justamente o título da palestra é esse, são os desafios da democracia na era da digitalização, mas parte desse desafio está em pensar para além de algumas dicotomias do tipo é positivo ou negativo, é favorável ou desfavorável. Evidentemente, encarar um determinado contexto, uma determinada realidade e enxergar nela e construir uma compreensão dessa nova realidade, não no sentido de julgá-la como positiva ou negativa, e sim de entender quais os potenciais e restrições, quais os desafios e os constrangimentos que uma determinada realidade nos oferece, acho que esse é o intuito e essa é a dificuldade. Isso está vinculado obviamente a um contexto também de paciência para, seja através do Fridays for Future em que a emissão de gases de efeito estufa não vai diminuir a partir de alguns protestos como esse, evidentemente, ter a paciência de que essas mobilizações se dão em um nível mais local até para um nível mais global e que esse processo não acontece na noite para o dia faz parte do aprendizado também dessa cultura digital. Quando a gente pensa na cultura digital, a gente pensa muito nesse universo do uso consciente, sensível e competente das ferramentas. Mas existe um outro âmbito dessa competência digital que está vinculado à qualidade do debate, à qualidade da argumentação e a gente vai chegar no nível da verdade, mas também na paciência para construir uma visão que você não consegue necessariamente fazer isso de uma forma tão instantânea. sobre a questão do deepfake e de como lidar com a verdade, procurando um artigo definido à verdade, obviamente eu jamais proporia um modelo das chamadas verdades alternativas ou fatos alternativos com os nossos alternative facts que ganharam projeção nos últimos anos e também no contexto da eleição dos Estados Unidos. Por outro lado, existe uma necessidade de relativização das coisas e me parece, eu não tenho nenhum dado estatístico ou um estudo que reforce isso, mas me parece que as novas gerações dentro dessa própria identidade de nativos digitais, dentro daquela domenclatura lá do Persky, de que eles lidam com muito mais tranquilidade com a pergunta será que é verdade? Será que está correto? Que gerações anteriores nas quais eu me incluo nesse sentido, aprenderam determinadas informações, contextos, etc., e os tiveram por verdade, e os entenderam como fatos que não precisavam ser questionados em determinados níveis. Aquilo que você aprendia na escola era aquilo que você aprendia, ponto, não precisava questionar. Aquilo que você lia no jornal, você partia do princípio que passava por um filtro muito grande porque citava no jornal era porque era verdade. e hoje em dia com um fluxo de informações e uma quantidade de informações tão, eu diria, quase que violenta a qual a gente está exposto no nosso dia a dia, torna a capacidade de julgamento muito pequena frente à quantidade de informações e à profusão de informações, muitas delas sem uma fonte adequada. me parece que as novas gerações têm no mínimo um espaço para essa interrogação mais claro. Qual vai ser o desafio nos próximos tempos em separar aquilo que é verdade alternativa ou que é a verdade de um contexto mais convencional do que é fato e do que é fake, citando a iniciativa do Grupo Globo e do G1, eu não sei dizer como é que a gente vai lidar com esse desafio, mas me parece que a questão do letramento digital, do letramento midiático, que ganha projeção na educação e na educação básica, tanto na Alemanha quanto no Brasil, cada vez de uma forma mais consistente, eu, nesse sentido, de novo, sem buscar a dicotomia entre pessimismo e otimismo, mas eu sou otimista de que a gente vai conseguir dar passos significativos nesse universo. Obrigado, Paulo. Bem, o nosso debate está muito interessante, mas ele precisa ser complementado e eu vou aproveitar que o nosso consul mencionou a Libra do Facebook, essa moeda, e quem se sabe se vai acontecer mesmo, para convidar todos vocês, no dia 11 de novembro, agora, nós vamos trazer aqui o pessoal, alguns diretores do Banco Central, de CVM, muitos parceiros do mercado financeiro, para discutir o outro lado, o outro lado, o lado positivo da tecnologia. Então, o seminário vai ser um seminário sobre fintechs, para a gente entender como é que a tecnologia está ajudando a colocar a poupança de um lado no investimento do outro, tal como faz o Uber com passageiros e motoristas, que tem a poupança que tem o investimento para se unirem de forma mais eficiente. A gente vai estudar essas moedas que muitas pessoas estão pensando em investir, então, tem que tomar um certo cuidado, porque se a computação quântica do Google for para valer, esses algoritmos todos que garantem o Bitcoin, que garantem o Blockchains, eles podem ser, não é a aplicação desses computadores, mas eles poderão ser quebrados, fazendo com que o preço dessas aplicações possa cair bastante. mas isso é especulação. Então, nós vamos falar sobre isso, sobre o blockchain, sobre o fintech, vamos falar sobre o health tech, que é a parte de utilização de tecnologia para portabilidade de planos de saúde, portabilidade mediante fechamento de informações sensíveis, de informações sobre os pacientes, para que em qualquer lugar do mundo, com um simples toque de botão, um médico que está naquela área, ele tenha acesso a todos os protocolos do paciente, evidentemente que sob permissão dele, que também é protegido por blockchain, uso de blockchain em ecologia, catalogar todas as árvores da Amazônia através de um sistema de plataformas descentralizadas, impossível hoje em dia de ser quebrado, o computador quântico a gente não sabe, mas hoje em dia o custo para que se quebrar esses algoritmos é da ordem de 25 bilhões de dólares. Então, se alguém falar, poxa, mas você disse que tinha 10 árvores, mas eu acho que tinha 20 e só apareceram 10, não, aqui está uma tecnologia de contagem descentralizada em computadores em todo o mundo que permite a absoluta veracidade dos fatos. Então, isso vai ser debatido também nessa segunda-feira, dia 11 de novembro. E também as insurtex, em que com a internet das coisas, eu estou vendo o lado bom da tecnologia, a gente coloca o sensor lá no na turbina do avião e o sensor já diz, olha, tem um probleminha aqui, é melhor ver isso antes que gere um problema. E tem, não é só a turbina do avião, isso coloca também, hoje em dia, por exemplo, já tem pessoas que têm a extrema chateação de ter um carro parado num país frio, que tem o inverno muito frio, e ele já consegue ligar com a internet das coisas, ele já liga o carro lá, deixa 15 minutos por dia, o carro está lá na Alemanha ou na França, liga no inverno 15 minutos, daqui do computador. É bom ter alguém por perto que vai dizer que tem algum problema. Mas então tem muita coisa bonita e eu quero dizer também o seguinte, que na EPGE nós estamos fomentando fortemente um empreendedorismo nessa área tecnológica. Nós temos fundos constituídos que qualquer aluno da escola que tenha uma ideia e queira implementá-la, assim como já aconteceu, por exemplo, com super revendedores, com juros baixos, são todos exemplos de plataforma de transação feitas por alunos da escola, eles serão financiados se as ideias forem boas. Então, eu só fiz essa pequena intervenção aqui para trazer o lado positivo da tecnologia, para não falar na anestesia dentária que é um lado muito positivo também da tecnologia mais básica. Bem, nós temos tempo para mais uma pergunta, no máximo uma pergunta, o colega aqui tem uma pergunta, eu pediria que falasse a filiação por gentileza também. Ah, passou. Vamos lá. Meu nome é Marce Hervé, opa, Bom, se tem alguém na prioridade. Não, caiu no meu colo, meu nome é Marce Hervé, eu sou engenheiro aposentado da Petrobras e dou aula em curso de gestão de projetos hoje em dia. Eu tenho uma visão sobre tudo isso que está acontecendo, que existe até uma expressão chamada VUCA, que está na moda, o mundo volátil, desconhecido, complexo, ambíguo. O grande problema é o seguinte, é que hoje existe uma pressa muito grande de ter respostas e a única resposta sincera que nós temos, não é só a política, é não sei. Eu vou ter dois netos agora no início do ano que vem, eu fico pensando o que eu vou dizer para eles, não sei, nós não sabemos. E por isso que eu vejo que essa radicalização, por que a radicalização está ganhando espaço com a internet? Porque o radical, ele tem uma resposta, ele tem um culpado, pelo menos isso, a culpa é do demônio, a culpa é do Flamengo, a culpa é, enfim, tem uma culpa nessa história. E com isso, esse discurso raso dá uma resposta rasa que satisfaz durante algum tempo. Eu sou um otimista, eu acredito que isso é uma fase, é uma fase que vai passar, porque política é a arte de construir, e construir é muito mais complicado do que isso. Então, é só uma provocação, só esse comentário que eu gostaria que vocês complementassem de alguma forma, dizendo se eu estou maluco, se eu estou certo, enfim, obrigado. Obrigado. Bem, então vamos fazer a última rodada com as respostas à sua pergunta e as considerações finais. Eu vou iniciar pelo Paulo, para que eu possa poder fazer a sua consideração final e a resposta. não sei. Mas saber que a gente não sabe pode parecer um tanto ridículo, abrir a fala, dizendo a sua pergunta, respondendo ela com não sei, mas ter a consciência de que a gente não tem algumas soluções e que determinados modelos nos quais, que foram construídos ao longo do tempo, não atendem algumas das perguntas que se estabelecem hoje, me parece que saber isso já é um passo. e não ter a arrogância de entender que as soluções anteriores dão conta dos desafios que se apresentam. Ter a noção do tamanho desses desafios, debater esses desafios de uma forma interdisciplinar, buscando, particularmente, eu fico muito feliz com a possibilidade de ter hoje nossos alunos aqui na Fundação de Otúlio Vargas, escola básica, consulado, enfim, mecanismos de troca de experiências, de crescimento nessa profusão mesmo de atores que se preocupam com esse contexto, que entendem que esses desafios são grandes e precisam de soluções conjuntas e complexas, me parece que esse é o caminho certo. Então, nesse sentido, eu compartilho do seu otimismo e acho que na educação, especificamente, volto a falar especificamente do lugar da educação e da educação básica, acho que apresentam-se para a gente desafios, no mínimo, muito interessantes, muito instigantes para como lidar com a digitalização e tudo o que diz respeito à participação dos nossos alunos, à construção de uma cidadania nesse contexto. Isso é, de fato, desafiador, mas não é possível de a gente tocar. Sim, obrigado. Quer dizer, a resposta não sei, acho que é uma boa resposta. Não, quer dizer, hoje em dia, com esta aceleração da comunicação digital, é difícil dizer não sei para o outro lado, e pode ser mais importante do que antes, porque eu fico numa situação como político, como não sei, como uma figura pública, é de responder quase imediatamente, num ritmo muito acelerado, há questões que são, às vezes, fora do meu, quer dizer, âmbito da experiência. qual é o problema dos pinguins na Antártica? Não sei. Não sei. Mas posso me informar. Posso me informar e também, quer dizer, uma boa resposta, naturalmente. mas temos que, temos que, acho que é assim, temos que aceitar que alguns problemas, algumas perguntas, alguns acontecimentos, desenvolvimentos no mundo de hoje, ao nível global, ao nível nacional, são complexos, não são fáceis. tem que ter, como se diz, às vezes, as boas perguntas e não as boas respostas imediatas. Mas, bem, em termos de os aspectos positivos, eu concordo, tem esses aspectos positivos da tecnologia, eu não vou dizer que não existem, mas acho que em termos desta, agora, deste desenvolvimento rápido das redes sociais e das discussões de hoje, contemporâneas, sobre fake news e bubbles e não sei o que, acho que tem uma lição, se nós vamos desenvolver estas tecnologias como a fintechs e outras no âmbito da saúde e tal. E temos que ter uma discussão, quer dizer, estreita, social, na sociedade, sobre o que nós queremos como sociedade. Estas questões não são só pessoais, e acho que esta palavra de Zuckerberg é uma palavra perigosa, o futuro é privado, não, eu não concordo, eu sou sociólogo, mas, eu não concordo com isso, o futuro não é privado. O futuro é um desafio social para todos nós, e temos que lidar com estas tecnologias, e pode ser que a experiência negativa que nós temos hoje em dia com alguns aspectos do internet e das redes sociais, pode nos guidar e apoiar na discussão sobre o fintechs, sobre também todas as possibilidades que a digitação ainda tem no âmbito da ecologia, da, quer dizer, da amedua financiar para criar possibilidades de emprego para pessoas, e tudo isso, mas temos que aprender as lições, acho que isso é importante. Bem, infelizmente nós chegamos ao final da nossa palestra, eu gostaria antes de encerrar de agradecer ao Paulo Carvalho, que ele mencionou muito gentilmente a fundação, e eu quero lhe dizer, Paulo, que os alunos da Corcovado quando vêm para cá fazem muito bonito, A minha filha pequena, mais nova, está lá, e eu vejo que ela chega em casa sorrindo, feliz, isso é a coisa mais importante na educação infantil. Ela gosta muito da escola e realmente é um grande prazer tê-lo aqui representando a escola, também gostaria de saudar o professor Marcos Reder, que está sempre aqui conosco, sempre vem às palestras, coordenador do ensino médio, a professora Olivia Moyer também está ali, agradeço muito a presença, e a todos os demais também agradeço estarem conosco, convido para esse seminário dia 11 de novembro, segunda-feira, depois convido para um outro seminário dia 29 também aqui, aí sobre a parte de tecnologia e saúde, para que nós saibamos o outro lado da tecnologia. E por último, eu gostaria muito de agradecer ao nosso cônsul geral, Klaus Tzilikens, por trazer aqui um assunto que não é muito costumeiramente colocado na nossa escola de economia. Eu me lembro quando eu o convidei no ano passado, eu pedi ao cônsul que passasse o assunto sobre o qual ele falaria. e ele, eu pensei bem, provavelmente ele vai falar sobre questões relativas à Alemanha, de migração, mercado de trabalho, os partidos, mas também são questões mais difíceis para quem está representando o país. E ele apareceu com esse assunto que eu falei, poxa, interessante, e foi um sucesso, foi um dos maiores números de visitas ao nosso sítio, é exatamente a conferência do ano passado que eu sugiro a todos que deem uma olhada sobre a questão das fake news e agora numa versão mais ampla e mais recente, mais contemporânea, incluindo, inclusive, algumas passagens muito suaves pelo Brasil, do que nós temos tido nesse respeito. Portanto, Cláudio, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e espero que nós possamos, nos anos vindouros, continuar discutindo esse assunto com as suas novidades. Muito obrigado a todos. Vamos para casa. e aí Música